Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Portanto, és indesculpável todos vocês que julgas por aquilo que julgas o outro, você condena a si mesmo, pois você que julga pratica as mesmas coisas. E sabemos que o julgamento de Deus corretamente cai sobre os que praticam tais coisas. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus, ou porventura, desprezas a imensa riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, mas por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, está acumulando ira para si mesmo, no dia da ira e do juízo final, o justo juízo de Deus. Continuamos a peregrinar por intermédio do livro aos hebreus, eu quero dizer romanos, já passamos pelo livro aos hebreus, agora estamos caminhando pelo livro aos romanos, nós agora chegamos ao capítulo 2 e já completamos 21 mensagens, caso vocês não tenham contado, e esta aqui é a número 22, e nós começamos o capítulo 2 nesta manhã, e pode ser bom voltar um pouco aqui por um momento e perguntar por que alguém, ou qualquer igreja, devota oito anos estudando o livro aos romanos? Eu fiz uns cálculos e vi se continuarmos neste passo, vamos gastar cerca de oito anos para finalizar os 16 capítulos, porque alguma instituição na face da terra, semanalmente, todas as semanas, se dedica a pensar e estudar uma carta escrita há dois mil anos, isto é algo extraordinário, e pensando no por que eu faria isso, eu pensei em mais perguntas do que respostas. A pergunta seria, o que existe de tão especial nesta carta, dentro da Bíblia? E a pergunta, a maior delas, é o que existe de tão especial sobre a Bíblia? Para que alguém dedique tanta energia e tempo semanalmente para basear a sua vida pela Bíblia? Então, como sendo uma introdução ao versículo 1 até o 32, do capítulo 1 ao capítulo 2, eu pensei em voltar e tentar responder a essa pergunta por um momento. E eu tenho diversas respostas, pequenos tópicos, e eu sei que mensagens inteiras podem ser feitas a partir dessas respostas, mas as receba como indicadores para as respostas, isso pode ajudar, isso pode ser útil. Número 1, Romanos, esta carta com 16 capítulos que o apóstolo Paulo escreveu, é o melhor resumo do Evangelho em toda a Bíblia. Martinho Lutero, quando fundou a Igreja Luterana, escreveu, é realmente a principal parte do Novo Testamento e verdadeiramente o Evangelho mais mais puro. João Calvino, fundador de outro ramo da Igreja Cristã, escreveu, se obtivermos uma verdadeira compreensão desta epístola, nós teremos uma porta aberta para os mais profundos tesouros das Escrituras. Em outras palavras, se você entender Romanos, você entende a Bíblia. Pelo menos você terá uma porta aberta para a Bíblia. Esta é a razão número 1. Razão número 2, o autor deste livro, Paulo, disse que ele era um porta-voz autorizado pelo Cristo vivo. Ele viu Cristo ressurreto dentre os mortos, que apareceu a ele na estrada a Damasco. E Cristo o comissionou como um apóstolo. E a palavra apóstolo significa alguém que é enviado, alguém que está representando ou que tem autoridade recebida por alguém. Então, quando Paulo escreve e prega nas igrejas, ele prega em nome de Cristo. E se isso é verdade, o Livro aos Romanos não é apenas a palavra de um homem. É a palavra do Cristo vivo que triunfou sobre a morte, que está sentado à destra de Deus e um dia virá e pedirá contas deste mundo. E se isso é verdade, isso é algo grandioso. É verdade? Paulo sabia. Este é o número 3. Paulo sabia que alguns duvidariam que ele era tal pessoa. Então, em diversas das suas 13 cartas na Bíblia, ele argumenta a respeito disso, ele dá razões do porquê as pessoas deveriam crer quando ele diz que é um porta-voz autorizado de Cristo. Por exemplo, ele argumenta pelo fato de que ele era um perseguidor da igreja. Ele odiava a igreja cristã. Ele estava no apedrejamento de Estevão, segurando as roupas, as blusas, aprovando aqueles que jogavam as pedras e matavam o primeiro mártir cristão. Ele estava ali levando guerras, cartas aos judeus de Damasco para matar ou imprisonar os cristãos. E agora, ao escrever o Livro aos Gálatas, uma das suas cartas mais curtas, ele diz para todos checarem isso. É uma informação conhecida, que agora ele está totalmente transformado. Ele estava arriscando a sua própria vida para defender o que antes ele perseguia. E ele agora oferece a explicação disso em outras coisas, ou de outra forma, eu tive um encontro com o Cristo vivo. Ele me comissionou e me convenceu que ele é real. Quarto, isso foi confirmado por outras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então Paulo não saiu sozinho e disse, eu não me importo com o que os outros apóstolos dizem, eu tenho a revelação, eu sei que pertence a Jesus, eu escrevo o que eu quero. Ele sabia que se fizesse isso e estivesse errado, toda a igreja seria despedaçada. Se a igreja fosse real e Jesus Cristo fosse real, deveria haver algum tipo de harmonia entre aqueles que tinham visto o Senhor. Então ele foi para Jerusalém, ele falou com Pedro, com Tiago, com João e outras testemunhas oculares e ele recebeu deles o que é dito lá em Gálatas, a mão direita da comunhão. Ele disse tudo isso no Livro aos Gálatas, por exemplo, no Livro aos Gálatas, ele diz isso para líderes hostis chamados de judaizantes, quer dizer, eles poderiam facilmente checar com Pedro, Tiago e João, eles estavam vivos e provar se ele estava certo ou errado, quando clamava ter sido confirmado e ter unidade com os outros apóstolos. Aqui a quinta observação, ele sofreu muito a serviço de Cristo. A fé que ele estava tentando apagar, ele estava agora dando a sua vida por ela. E ele escreveu lá em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós, entre os homens, somos os mais miseráveis. Em outras palavras, ele não escolheu se tornar um cristão ou inventar histórias sobre ter visto Cristo vivo, porque havia vantagens nisso. Não havia nenhuma vantagem para Paulo na terra. Ele foi espancado, apedrejado, ele foi preso diversas e diversas vezes, o que foi algo inacreditável como testemunho. Isso não é verdade. Um inacreditável, acreditável testemunho, que ele havia verdadeiramente experimentado, conhecido o Cristo vivo para se sujeitar tanto sofrimento por por ele, quando havia tão pouco a ganhar neste mundo se isso fosse uma invenção. Aqui está a sexta observação. Pessoas, durante dois mil anos, têm lido este livro e encontrado, como nós encontramos, sentido na realidade, na realidade, as grandes questões da realidade, do que qualquer coisa que já vimos, nós temos qualquer filosofia, qualquer programa de autoajuda, qualquer tradição à parte da Bíblia, ao tentarmos outras coisas na vida durante décadas, nós descobrimos as questões de Deus, as questões do que é um ser humano, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, que futuro nos aguarda, o que é o mal, o que é o pecado, o que Deus fez no mundo para resolver os problemas da dor, do pecado, do mal, da corrupção, o que é a verdadeira felicidade, como a vida neste mundo foi organizada para que a sociedade florescesse ao invés de cair no caos. nós encontramos respostas para estes tipos de grandes questões que trazem coerência à vida e significado para a vida, uma importância para a vida, onde não encontramos em nenhum outro lugar. Isso traz um poder auto-evidente deste livro entre todos os outros livros. observação, finalmente, número 7. Este livro tem tido, provavelmente, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, um impacto sobre pessoas, que é tão formidável. Vou dar alguns exemplos. Foi uma frase do livro aos Romanos que converteu o Santo Agostinho, que se tornou o maior influente, o professor mais influente da igreja cristã. Ele estava em um jardim no ano de 386. Ele ouviu o que está escrito em Romanos 13. O tempo foi suficiente para fazer o que os gentios fazem e, agora, colocar de lado tudo isso e abraçar a luz de Jesus Cristo. Martinho Lutero, como eu já mencionei, em 1515, ele estava pregando sobre Romanos e ele não era convertido. Ele era um monge e estava desesperado para encontrar a Deus, mas o seu trabalho na universidade era ensinar. Romanos, então, ele ensinou e quando ele chegou em Romanos 1.17, que eu vou citar em alguns minutos, ele foi esmagado pela glória do evangelho e transformado por isso e com ele começou o que chamamos da reforma protestante. Duzentos anos depois, 1738, John Wesley, se lembram dele? John Wesley, na Inglaterra. Ele vai ouvir uma exposição no Alders Gate, documentário de Lutero sobre Romanos, transformado em outro homem. E aí o grande avivamento começou com este encontro com o Livro aos Romanos, abençoando a América e a Inglaterra naqueles dias. Me deixe dar um exemplo no século 20. Isso é novidade para mim, eu li a respeito há poucos dias. Houve um romeno chamado Dumitru Cornilescu. Ele foi um estudante em Bucarest e ele era um grego ortodoxo, mas ele não era salvo. Ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Ele apenas conhecia os fatos e ele tentava cumprir as suas obrigações como um padre. E ele decidiu, no seu questionamento pessoal, que o melhor que ele podia fazer era traduzir para o romeno, porque não havia uma boa tradução em 1916 do Novo Testamento. Então ele começou a tradução e quando ele chegou ao Livro aos Romanos, onde nós estamos agora, ele foi vencido pela realidade das grandes verdades do Evangelho e se converteu. Ele teve um encontro com Cristo vivo e obteve perdão pelos seus pecados e recebeu Cristo e a sua justiça. E isso custou a ele bastante, porque depois ele foi excomungado pelo patriarca ortodoxo em 1923. E ele morreu alguns anos depois lá na Suíça. Então tudo isso exemplifica que o Livro aos Romanos tem tido um tremendo impacto. E nós aqui na Bethlehem amamos o Livro e nós o estudamos. E finalmente achamos que é uma das maiores palavras de Deus para a sua igreja que já foi dada. Então chegamos agora no capítulo 2. E penso que será bom para mim resumir o que vimos até aqui. Nos versículos... Muitos de vocês estão com uma Bíblia. Eu peço que vocês abram e... Vou ler aqui agora. Vocês podem olhar esses outros versos aqui. Eu vou passar por alguns textos aqui antes de irmos para o texto de hoje. Em Romanos 1, versículos 16 e 17, o que tem aqui é a linha mestra do livro. E aparece dessa forma. Eu não me envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego, pois nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Agora, estes são dois versículos gloriosos. E, em resumo, o que eles dizem é, Deus tem um incrível e poderoso desejo de salvar pessoas. Do pecado, da morte, do juízo. Você entende essa palavra aqui, salvação? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, mais tarde, no capítulo 13, ele vai explicar o conteúdo e a essência do Evangelho, a saber que Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. Não porque Ele era um pecador, mas porque nós somos pecadores e os nossos pecados estão sobre Ele. E Ele o ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus e um dia voltará e estabelecerá o Seu reino sobre o mundo. Isto é o Evangelho. Em resumo, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi enterrado e ressuscitou de novo, triunfando sobre o pecado e a morte. Este é o Evangelho. Mas, no versículo 17, Ele explica porque este Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. E diz, porque nele a justiça de Deus está sendo revelada de fé em fé. E o que vimos no nosso estudo é que o que nos falta como pecadores, Deus nos concede a saber justiça. Se Deus simplesmente nos tratar com a justiça dEle sobre o nosso pecado, haverá juízo. É isso que será o correto. Mas, se eu sou um pecador e Deus é justo, e se haverá esperança para mim de ser aceito e amado por este Deus e me alegrar na Sua presença para sempre, então eu tenho que ter uma justiça. Muitas pessoas tentam se esforçar e fazer o bem ou tentam entrar para a igreja certa, ser batizado, ou fazem coisas na comunidade para ajudar os outros, a consciência também a não pesar a noite, para se sentir um pouco aceito por Deus. E nada disso vai funcionar. E é por isso que o Evangelho é uma boa nova. Porque a razão do Evangelho é, há uma justiça que está sendo revelada de fé em fé. Ou seja, se nós tivermos fé, Deus nos concede a justiça que Ele exige de nós. A justiça que Deus requer de nós, Ele gratuitamente nos concede. É a justiça dEle, não a nossa. Isto é o coração do Evangelho cristão. Se alguém perguntar qual é o coração do Evangelho cristão, o que faz de uma pessoa a um cristão é parar de tentar ser justo por nós mesmos. parar de tentar obter a aprovação de Deus e abraçar e receber pela fé o presente de outra pessoa, a justiça de outro, a saber de Deus que Ele comprou para nós com a morte do Seu Filho na cruz. E este é o tema deste livro, Romanos 1, 16 e 17. Agora, no versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, há esta longa sessão feita para mostrar a você e a mim que nós precisamos deste Evangelho. Em outras palavras, que nós não somos justos. E você pode pensar, meu Deus, eu não preciso de três capítulos. Eu não preciso de três capítulos para provar que John Piper é um pecador. Eu apenas preciso de um espelho. É tudo o que eu preciso. Então, por que estes três capítulos? Por que capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, para provar que pagãos de fora da influência da religião São pecadores e estão debaixo do juízo e que o povo judeu e todo o povo moral, que tem a lei e tentam viver uma vida limpa, também precisam do Evangelho, porque eles são pecadores e estão debaixo do juízo de Deus. Por que tudo isso? E a razão disso é porque você e eu estamos dispostos, de uma maneira geral, em dizer, claro, eu não sou perfeito. Quem é perfeito? Eu não conheço ninguém que não diz isso. Eu sei que não sou perfeito, mas ninguém é perfeito. Você não ouve isso em desespero. Ouve. Não há uma percepção, eu realmente estou encrencado com o Deus vivo. Nós temos a tendência de suprimir o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa ganância, a nossa rebelião contra Deus. Nós suprimimos isso. Nós admitimos pequenas coisas, como todo mundo faz, é normal. Mas ninguém que se sente assim se torna desesperado por Deus. Então Paulo sente que deve passar algum tempo para expor isto. Eu vou dar alguns exemplos sobre esta supressão. Eu estava pregando no parque neste verão. Alguns de vocês estavam lá. O West Phillips Park. No verão nós saímos e pregamos e adoramos em público. E é ótimo. Mostrar às pessoas como o evangelho é maravilhoso. E eu fiz um sermão apresentando a Bíblia em 25 minutos. E ao começar, e eu comecei com a criação, eu fui para Adão e Eva, o pecado, e como tudo ficou arruinado por causa do pecado, Ruth me disse, após terminarmos o sermão, ela veio para mim e disse, Uau, quando você estava na parte do pecado, a mulher sentada do meu lado virou para mim e disse, você não acredita nisso, não é? E Ruth ficou meio chocada. Ouça o restante do que ele tem para dizer, pois essa mulher estava brava, se levantou e saiu, porque eu estava ressaltando o pecado, que nós todos somos pecadores e corruptos, que não precisamos de educação, mas de salvação. E ela permaneceu. E eu não sei o que aconteceu depois. E isso me deu uma amostra, como as pessoas ouvem essa palavra pecado. Aqui vai outro exemplo. Eu estava em Orlando, na Flórida, para falar sobre, para a sociedade teológica e evangélica, e quem pregou antes de mim foi Dom Carson. E ele contou uma ilustração que eu achei impressionante. Ele disse, não é irônico que ao final do século mais sangrento da história do mundo, a saber, o século 20, ele tinha em mente não apenas o holocausto de 6 milhões de judeus que foram massacrados, mas 20 milhões de mortos na Ucrânia, debaixo de Stalin. 50 milhões de mortos na China, sob Mao Tse Tung, 20% da população do Camboja, sob Pol Pot, 800 mil Tutsis em Ruanda, e quantos mais em outros lugares, debaixo de outros regimes. Este é o século mais sangrento da história do mundo. Não é irônico, ele disse, que você encontra duas coisas nas universidades ao final do século. Uma é a negação que existe uma coisa chamada mal. Você não pode chamar ninguém de mal. Você faz as coisas, nós fazemos a nossa, não existe o mal. Não é irônico, ele disse. E a segunda coisa é, não é irônico que todos os testemunhos que começaram neste século, antes da Primeira Guerra Mundial, nós estamos no primeiro dia da Batalha de Somme. 60 mil soldados britânicos caíram. E em quatro meses, 600 mil alemães estavam mortos. Os quatrocentos e vinte mil soldados aliados foram mortos. Quem neste local se lembra disso? Levante as mãos. Não é irônico? Todo o otimismo no final do século 19 e toda a sua alegria ainda persiste no final deste século, onde pessoas dizem, o que você precisa hoje não é salvação da corrupção interior, mas educação, porque existe bondade interior. Você me diz que as pessoas que fizeram as maiores atrocidades no século 20 são pessoas sem educação. Eles eram pessoas super educadas, que massacraram milhões. A questão não é a educação, a questão é a necessidade e a salvação. Algo está errado aqui, realmente errado neste meu coração humano. e nós precisamos ao menos pensar seriamente porque neste século, com todos os nossos avanços, ele foi o século mais sangrento, o mais feio, o mais horroroso da história do mundo. Bem, Paulo escreveu três capítulos para nos ajudar a evitar fugir da nossa pecaminosidade, e isso é gracioso da parte dele fazer, e por isso somos gratos. começamos agora no capítulo 2, após ver uma longa lista de pecados, e vou ler esta lista novamente para refrescar a nossa memória. Um pouco antes de começar o capítulo 2, no final do capítulo 1, versículo 29 diz, eles, eles, quer dizer, seres humanos em geral, que estão sem a influência da religião, estão sem a influência da religião cristã ou da judaica. aqui está a lista, aspas, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, homicídio, contenda, engano, malignidade, fofoca, eles são detratores, odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, não há entendimento, não confiáveis, sem amor, sem misericórdia. Há algo sobre esta lista, que é muito relevante para nós. A saber que tem coisas muito feias nessa lista, que muitos diriam, ó, eu não faço isso. E tem outras coisas nela, como fofoca, e calúnia, orgulho, falta de misericórdia, falta de amor, falta de lealdade. Então nós começamos. Eu estou ali. Ah, nessa aqui eu estou, nessa lista eu estou. E ele fecha com o versículo 32, embora eles saibam as ordenanças de Deus de que quem pratica tais coisas são dignos de morte, eles não apenas as praticam, mas aprovam aqueles que as praticam. Ok. Capítulo 1 terminou. Paulo, ao finalizar o capítulo 1, ele ouve um grupo de pessoas, e elas dizem, tá certo, tá certo, você está certo listando estes pecados aqui, corrige essas pessoas, e ele percebe uma certa presunção dessas pessoas, e uma certa justiça própria. E ele escreve a respeito disso agora. E ele escreve sobre isso. Nós chamamos essas pessoas de hipócritas. Eu vou ser honesto aqui nesta manhã. membros da igreja, convidados, eu tenho um plano bem claro nesta mensagem. Um dos meus planos é colocar a hipocrisia bem na nossa face e perguntar o que Deus pensa sobre isso. Porque eu estou ciente que uma das maiores pedras de tropeço para as pessoas conhecerem a Deus, ouvir a Cristo e dar a ele uma boa audição é a hipocrisia das pessoas religiosas. Então o que eu quero que aconteça neste lugar é que Deus dirá o que que Ele quer em relação à hipocrisia. E talvez, debaixo da pregação desta palavra, o próprio Deus irá falar com vocês sobre a atitude dEle em relação à hipocrisia. Então vocês vêm para entender quem Deus é e o que Deus diz sobre a hipocrisia, não como alguns religiosos são. Esta é a minha esperança. Então vamos ler agora. A parte escrita aqui no anúncio do culto, se você não tem uma Bíblia, vamos olhar nele. Você recebeu também uma caneta ao entrar, certo? Pegue esta caneta e faça um círculo em diversas palavras neste texto, porque eu não tenho o número dos versículos, não tenho o número de versos neste texto. Eu quero chamar atenção para algumas partes enquanto eu leio. Então pegue uma caneta ou um lápis, enfim, e eu aviso que sublinhar a hipocrisia. Eu quero chamar daqui em diante. Portanto, vocês não têm desculpas, todos vocês que julgam. Vê o que Ele está falando agora? Ele está falando sobre esse grupo de pessoas presunçosas, que está falando de Deus. Amém. Amém, Paulo. Nós gostamos do capítulo 1. Portanto, vocês não têm desculpas, todos vocês que julgam, porque aquilo que julgam os outros, você condena a si mesmo, pois você que julga, pratica as mesmas coisas. Agora, sublinhe duas coisas neste versículo. Sublinhe sem desculpas e sublinhe condena a si mesmo. Nós vamos voltar sem desculpas e condena a si mesmo. Versículo 2. E nós sabemos que o juízo de Deus é derramado sobre os que praticam tais coisas. Agora marque a frase juízo de Deus. Versículo 3. Você pensa, homem, que quando julgas aqueles aqueles que praticam tais coisas e faz o mesmo, que você escapará do juízo de Deus, marque de novo, juízo de Deus. Versículo 4. Ou você despreza as riquezas da sua benignidade e tolerância, paciência, não sabendo que a benignidade de Deus te conduza ao arrependimento. Sublinhe riquezas da sua benignidade e tolerância e sublinhe também paciência. E também a frase toda, que a benignidade de Deus te conduza ao arrependimento. Essa frase aparece na caneta que vocês receberam. Eu pedi ao David, você consegue imprimir isso nas canetas? A benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Ok. Versículo 5. Último versículo. Mas por causa da sua dureza e do teu coração impenitente, você está entesourando ira para você mesmo no dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, sublinhe dia da ira e juízo de Deus. Ok. A razão que eu pedi que vocês sublinhassem essas coisas é porque eu quero fazer duas observações nos minutos finais dessa mensagem. Deus tem duas respostas para a hipocrisia ou para o pecado. O pecado feio e o pecado moralista da auto-justificação. Ele tem duas respostas. Juízo e benignidade. Porque eles correspondem a dois atributos de Deus. Deus é justo e Deus é misericordioso ou benigno. Agora vamos analisar isto um por vez. Primeiro, Deus é justo. Vocês viram logo no começo a primeira coisa que foi sublinhada, diz, você não tem desculpa. Por que ele diz isso? Aqueles que estiveram aqui nas últimas vinte e duas, vinte e uma mensagens sabem que no capítulo 1, versículo 20 e no capítulo 1, versículo 22, ele disse a mesma coisa sobre outro grupo de pessoas. Portanto, você não tem desculpa. desculpa. Portanto, você não tem desculpa. E agora ele diz de novo para outro grupo de pessoas. Qual a razão de reafirmar que as pessoas não têm desculpas? Por que fazer isso? Você não faz isso com seus filhos. desculpas. Você não tem desculpas. Você não tem desculpas por ter feito isso. O que irá acontecer quando você diz isso? Não, é um docinho. Você diz isso antes de disciplinar uma criança. Você não tem desculpa. Por que você diz? Porque você quer que ele saiba que a disciplina é justa. Este é o ponto aqui. Você não tem desculpas. Quer dizer, Deus é justo. Quando o juízo vier, será justo. Deus, então, Ele é um juiz justo. Ele não é um Deus que tem um rompante de fúria, que sem controle, como é a nossa ira. Quando lemos sobre a ira de Deus, não devemos pensar em alguém furioso, fora de controle, como se Ele não tivesse controle sobre a sua mente e o seu coração. Deus é um ser um tanto controlado, mas cheio de emoções positivas e negativas, quando cada uma delas é apropriada. Então, o primeiro ponto a fazer é que Deus é muito justo e, portanto, se haverá juízo, e vocês viram todos estes círculos sobre juízo, será apenas sobre pessoas que são indesculpáveis. Se houvesse alguma desculpa legítima, Deus não julgaria ninguém. Ele é justo. Este é o ponto principal aqui. Número um, primeiro ponto, e nós todos estamos incluídos aqui. Eu ressaltei as palavras ganância, inveja, fofoca, impiedoso, sem misericórdia. John Piper tem um longo caminho. Antes que eu possa me apresentar a Deus e dizer, eu fui bem, não fui? Então, pode abrir. Deixe-me entrar. De jeito nenhum eu poderia chegar no céu dessa forma. Eu estarei debaixo de juízo, se eu depender de mim mesmo, o que nos conduz a segunda característica de Deus. E me impressiona nesses cinco versículos como Paulo mistura. Ele não sente tensão nenhuma. Às vezes nós sentimos como Deus é justo, como Ele pode se irar, se Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. A Bíblia não tem nenhum problema com isso. Isso é um problema nosso. Não é um problema da Bíblia. Diz aqui, no versículo 4. O versículo 4 é a boa notícia nesses cinco versículos. Que Deus é rico em benignidade. E não é bom que Ele diz, rico em benignidade, não apenas benignidade. Porque há pessoas boazinhas, vamos dizer assim. E pessoas um pouco melhores. E pessoas com um coração imenso de bondade. E se você contemplar a riqueza de Deus, é muita riqueza. Então, riqueza de benignidade é algo imenso. Mas como isso se parece? Se eu sou um pecador e seu juízo está vindo, se o dia da ira no versículo 5 está vindo, como será a bondade? E as duas palavras usadas aqui, vocês viram aqui, eu pedi para sublinhar. No versículo 4, duas palavras. Tolerância e paciência. O que isso implica? A palavra paciência no grego, macro, macromia, longânimo. O que essa palavra implica é que a bondade de Deus faz isso. Se Deus fosse apenas justo e não justo e bondoso, a primeira vez que eu pecasse, eu seria fulminado, eu seria esmagado, seria morto. Porque se a justiça caísse sobre mim imediatamente, eu seria fulminado, eu estaria acabado. Mas Deus não é justo dessa maneira. Ele posterga, Ele adia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, anos, ano após ano, década após década, Ele é longânimo conosco, em nossa rebelião, nos nossos pecados, como Ele diz aqui, a benignidade de Deus está conduzindo, 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 conduzindo ao arrependimento. conduzindo, conduzindo isso para casa nesta manhã. Eu penso que cada pessoa aqui neste lugar é uma benignidade que estamos aqui nesta manhã. Eu tenho 52 anos, alguns de vocês têm 90 anos e alguns têm nove ou menos. E a misericórdia, a bondade, a paciência de Deus, e mais paciência e paciência, pressionam, pressionam, pressionam. Por que Deus dá espaço para nós após nós pecarmos? Por que o juízo é postergado após nós pecarmos? O versículo 4 nos diz o porquê. A benignidade de Deus está conduzindo ao arrependimento. Deus conduz ao arrependimento neste meio tempo. Isto é um alerta para todos aqui nesta manhã. Nós todos estamos ganhando tempo. Na verdade, é uma benignidade que nós temos uma música. É uma benignidade que Márcia cantou com o coração aqui. É uma benignidade que as escrituras estão sendo pregadas para nós. Isto é a benignidade de Deus. Por tudo que vocês sabem, antes deste dia a finalizar, vocês morreriam. Então, se você creu e confiou nele e foi conduzido ao arrependimento, você terá bondade sem fim. E se você recusou em crer e em se arrepender, você receberá juízo e ira para sempre. Isto é algo assustador. Praticamente todos aqui irão assistir o jogo de futebol. Eu vou assistir também, se eu acordar da minha soneca a tempo. Mas eu quero que vocês meditem enquanto assistem. Há coisas mais importantes acontecendo no universo. Eu devo ter ido muito longe. Eu me tornei muito cínico. O meu interesse por esporte é modesto. Prefiro basquetebol nesse momento. Ok, eu quero fechar. Falando a respeito desta seriedade, apenas mais dois minutos. A minha oração neste dia de ações de graça, neste contexto da adoração e do ensino da palavra, é que todos se arrependam. Eu quero que todos aqui se arrependam. Eu quero que todos aqui conheçam a Deus, amem a Deus, confiem em Deus. E eu quero que vocês voltem comigo aos versículos 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E agora sabemos porque precisamos de salvação. O juízo está vindo. Mas a salvação é dada porque Deus é bom. E sabemos porque o capítulo 3, versículos 20 a 26, fala como a salvação foi comprada para nós. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi colocado como um portador do pecado para que nós não levássemos o nosso próprio pecado. Cristo levou o nosso pecado e Ele comprou para nós uma justiça vinda de Deus que seria dada a nós de graça. Você não pode merecê-la. Deixe-me comparar batistas e luteranos por um minuto. Ok. Nós somos batistas e existem os luteranos e ambos já erramos terrivelmente. Aqui é um terrível erro que batistas e luteranos cometeram. Você pode adicionar também católicos, metodistas e presbiterianos, mas vamos nos concentrar em batistas e luteranos por um momento. Uma das diferenças é que luteranos batizam bebês e nós não. Nós vamos à frente e assinamos cartões. E, portanto, ambas essas tradições correm um grande risco. Os luteranos correm um grande risco de não se arrependerem e não crerem e confiarem no seu batismo. E os batistas correm um grande risco de não se arrependerem e não crerem, mas confiarem em ir à frente e assinarem um cartão. Em cruzadas do Billy Graham, encontros evangelísticos. Ir até a frente, assinar um cartão, ser batizado, não é se arrepender e crer. Isso podem ser coisas boas, mas isso não salva ninguém. O que salva não é um movimento, é um despertar interior para o fato que você é um pecador e eu sou um pecador. Eu fui despertado para a maravilhosa bondade de Deus. Eu estou recebendo a provisão que ele proveu pela fé e disse sim. Eu recebo Cristo e tudo o que ele comprou para mim quando morreu e ressuscitou. E virando as nossas costas para o pecado e caminhando pelo poder de Deus, trabalhando em nós para lutar a luta da fé. E crescendo aos poucos em direção à luz de Jesus. É demorado e difícil, mas Deus é misericordioso. Então eu gostaria de finalizar orando com vocês. Vocês podem se curvar comigo em oração? O que eu gostaria de fazer é orar um tipo de oração que, se você orar com o seu coração agora, irá significar que Deus está trabalhando em sua vida. E ele vai te capacitar para receber o seu perdão e ser salvo da sua ira. A oração será assim. Se Deus colocar no seu coração, você silenciosamente irá dizer junto comigo. Ó Deus, eu sei no fundo da minha alma que Tu existe. Tu és o Criador e eu sou responsável perante Ti. Eu sei também, no fundo do meu ser, que eu tenho pecado contra Ti. Eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Eu te maltratei, te rejeitei, rejeitei pessoas. Eu estou muito preocupado com isso e um tanto arrependido. E eu sei agora, pela Tua Palavra, eu sei que o Filho veio para mim nesta manhã ao invés do inferno. Que o Senhor és bom e paciente e longânimo. E eu sei que Jesus Cristo, o Teu Filho, veio ao mundo para morrer por pecadores. E eu confio nele agora. Eu confio nele. Eu olho para longe da minha própria justiça, que não existe de forma alguma praticamente. Eu olho para longe da minha própria justiça, o meu pecado, a minha desesperança, para Jesus. E eu digo, Jesus, Tu és a minha única esperança. e eu creio em Ti. E eu Te agradeço por morrer para que eu pudesse ser salvo do meu pecado. E agora, Pai, em nome de Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor, eu renuncio ao pecado e eu renuncio a Satanás. e eu rogo que Tu sejas o meu Senhor. E me guie, me ajude a ser mais como Jesus todos os dias. No nome poderoso de Jesus. Amém.